Fala galera, meu nome é Felipe e hoje vamos estar aí com o tão inspirado unboxing do OnePlus 5, beleza? Essa aqui é a versão com 6 GB de RAM e 64 GB de armazenamento, beleza? Vamos abrir aqui rapidamente, tirar esse lacrezinho, estou muito ansioso para abrir esse aparelho, beleza? Vamos rapidamente dar uma olhada, a caixa é parecida com o OnePlus 3T, a configuração aqui da caixa é a mesma Aqui vem os manuais e a chavezinha, não vem mais nada Manuais e certificação, beleza? Essa foto aqui, ela foi tirada com ele, então ele promete ter uma câmera muito boa Vamos testar depois para dar uma olhada, aqui atrás vem o códigozinho e mais algumas informações em chinês Esse carregador aqui, ele é muito rápido, ele já era muito bom já no OnePlus 3T E agora promete ser mais rápido ainda, vamos testar ele bem a fundo Vou fazer um teste depois com ele e com outro aparelho com carregamento rápido também Possivelmente vai ser com o S8, a gente vai dar uma olhada aí qual dos dois carrega mais rápido Vai fazer um teste bacana, tá? Aqui atrás, vamos tirar o plásticozinho Enfim Bom, aqui já dá para ver, já que ele é bem parecido com o iPhone Vou pegar o iPhone aqui do lado e vou colocar Ele é muito parecido com o iPhone O pessoal não gostou muito disso, o pessoal reclamou e tudo mais Mas o iPhone é bonito, ele tem um visual bonito E outra, gente, ele é bem fino Ele é mais fino e conseguiu ser mais fino que o OnePlus 3T Beleza? Vamos dar uma ligada rápida nele aqui Beleza? Ele vem com a película aqui, tá pessoal? Já aplicada Aqui em cima ele não tem nada Aqui do lado ele vem com a gavetinha E o botão de power Aqui do outro lado ele vem com o botão de volume E essa chavezinha aqui é para colocar ele no silencioso Bem bacana, é do estilo iPhone mesmo E aqui embaixo ele vem com a entrada de fone de ouvido Essa entrada aqui para carregamento e a saída de som E aqui a entrada, o microfonezinho Ele vem aqui também Beleza? Aqui atrás vem a câmera dupla O microfone, mais uma entrada de áudio E o flash da câmera E aqui na frente a câmerazinha dele Deixou de bola Impressão digital Vamos fazer rapidamente aqui a configuração Beleza? Entramos no aparelho Aparelho aí muito rápido Tá vendo que eu liguei ele agora? Ele já responde muito rápido É impressionante a rapidez desse aparelho Vamos ver aqui as configurações dele Ele vem aí com a versão oxigênio 4.5.1 6 GB de memória RAM 64 de armazenamento A versão do Android é 7.1.1 É muito legal Vamos fazer um teste rápido aqui com a câmera Esse aqui vai ser um teste rápido, tá pessoal? Só uma foto aqui só para dar uma olhada Mas o teste mesmo vai ser feito aí depois Os comparativos aí com outros aparelhos Aqui está um local que vai estar escuro Não está muito claro Mas pelo que eu vi aqui A foto parece já ser já bacana Aí está limitado aqui Limita o zoom Mas já dá para ver já que É um pouquinho legal essa câmera aí É bacana Vou testar aí mais a fundo aí Depois Comparativo aí com o iPhone Comparativo aí com o S8 Para vocês darem uma olhadinha E vocês mesmos julgarem aí Qual câmera é melhor Como é que está o aparelho em si Eu a princípio Eu gostei muito do aparelho É muito rápido E se a câmera for Aquilo tudo mesmo que o pessoal fala Pô vai ser um aparelho formidável Ele está saindo aí a 1.400 a 1.500 reais Essa versão Tem a versão de 8 GB com 128 GB de armazenamento Que está em torno de 1.700 a 1.800 reais Mas tem promoções aí pintando aí com preços bem menores Então vale muito a pena A taxa que eu paguei nesse aparelho aqui Foi de 200 reais Então o aparelho em si Ele sai em torno de 1.600 reais É um aparelho aí com o processador mais rápido do mundo Que é o Snapdragon 835 Ele é o processador mais rápido 6 GB de RAM 60 GB de armazenamento Então pelos testes que o pessoal fez aí Dizem que ele é mais rápido do que o S8 Vamos ver isso aí direitinho Que o S8 veio com a atualização aí Que também ficou muito rápido Então vamos fazer os testes aí com eles dois aí E a gente depois dá uma julgada aí Legal Beleza pessoal Então é isso Um abraço Fique com Deus E até a próxima